Fornale Fornale novo level novo level Somos, novo level, nego somos, o novo level, nego somos, o novo level, nego somos, o novo level, nego então bola o rachis Não dou trégua nem dou kit, quebra sit, bitch, sempre mais chic, eu no deserto perdido, nego eu só via quilos, drogas notas, várias rotas O trap é meu oásis, o grave em cima da base, a bitch que mexe que late, meus nigga pronto pro abate, tô sempre na fome, fornalha que nunca dorme, muito quente pra você, esse é seu game over Somos, novo level, nego somos, o 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 novo level Vamos lá. Vamos lá.